Eu não sou cineasta e não entendo de cinema, assim, entendeu? Então, por isso que você acha que o cinema é brasileiro é bom, que você não entende. Mas tem filme bom, sim, ué. Eu pago pra ver, vou lá e consumo. Mas paga você, eu não quero pagar. Ué, você não paga, para de pagar imposto. Não, não, eu não quero pagar com dinheiro. Eu pago. Não, mas eu também pago. Eu pago, eu pago. Ele quer, cara. Eu pago. Você não paga pra ir no cinema. Então faz um... Não, eu não assisto. Uma vaquinha, faz uma vaquinha. Eu não quero assistir. Mas tem um fundo. Como é que você julga um negócio que você nunca assistiu, por exemplo? Você já viu o estômago? Já viu o estômago? Já viu o estômago? É, então pronto. Tá bom. Mas é inferior, ué. Vamos aplaudir. Eu vou explicar aí que se não tivesse incentivo, você não estaria achando legal. Mas é inferior a quê? É inferior a o quê? É inferior a os melhores brasileiros, os melhores internacionais. Ué, mas internacional também tem apoio, ué. É tão simples. Também tem incentivo. Ó, é o vinheteiro aqui, deixa o vinheteiro falar. Eu tô defendendo a classe. 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 Você fez um papel ruim. Fala, deixa o vinheteiro falar. O Zucar me perguntou, como é que você sabe que uma coisa é ruim sem ver ela? Porque o passado nos moços... Por exemplo, você viu um filme ruim nacional. Tá bom. Aí você tentou ver outro. Certo. Vê um terceiro, vê um quarto, são todos ruins? É óbvio que vai sair só coisa ruim. É, o cinema nacional... É, o cinema nacional... Deixa eu falar uma coisa pra... Deixa o velho falar aqui. Fala a experiência. Rubens, deixa ele. Vou falar pra você. O velho vai falar e os velhos entenderão. Sabedoria. Porque nada melhor do que você passar. O cinema nacional é ruim há muitos anos. Por quê? Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Pera, deixa eu terminar. Por favor, senhora Midana. Porque é o seguinte. O cinema nacional é ruim há muitos anos. Porque antigamente a gente até ia assistir Vigilante Rodoviário. Nossa. Tinha umas séries nacionais que faziam isso. Mas o áudio era ruim. Então você ia assistir o filme e era assim... E você não entendia o que o cara falava. Você falava... Você precisava entender uma coisa. O áudio era uma porcaria do cinema nacional na época. E ficou assim muito tempo. Ruim, porque na legenda você consegue ainda entender. E o áudio era muito ruim. E você não entendia o filme nacional. Aí todo mundo assistia o filme nacional. Não ouvia o cinema. Não compreendia. Então ele se tornou ruim há muitos anos que ele é ruim. Mas eu sou favorável ao incentivo. Mas a computação do áudio hoje é maravilhosa. Assista o cinema nacional. Mas eu prefiro não assistir hoje que eu já tenho um trauma de fã. Preconcípio. E o cara que sofreu um trauma... Eu já te contei fila de cinema com pipoca na mão. Não, não, não. Tem muita coisa ruim. Então, vinheteiro... Esquece. Vai ter. Você vai pagar o filme. Eu apoio a lei de incentivo para incentivar o cinema. Por quê? Porque precisa ter incentivo. Exato. O que é ruim tem que ter um incentivo para ver se melhora. O que é bom também. O que é bom também. O filme bom precisa de incentivo para ser feito. Eu acho que não. O bom precisa. O que é ruim é a bilheteria. Só filme ruim. Só acho que os caras tem que parar de ter um gato. Não, não. O cara da Ruanet tem que falar isso é uma merda. Tem que dar dinheiro para ele. Tem que ser ruim. Quem diz que é ruim é o povo. Lá no cinema. Exato. Ele que diz que é ruim. Exato. Exato. Os últimos anos. Não, não. Calma aí. Quem diz que é ruim não é você. É o povo pagando ou não para assistir. Não, não. Posso fazer um parênteses. Comprando a pipoquinha. Entendeu? Você não compra pipoca, você não vai. Não tem problema. Eu vou. Mas quem diz que é ruim, o filme que é ruim, é aquele filme que está a sala vazia. O Edir Macedo lá fez um filme. A sala vazia e os ingratos vendidos. Ele que comprou. Ele que comprou. Ele que comprou. Ele que comprou, provavelmente, porque todos os ingratos vendidos, mas ninguém, não tinha ninguém nessa... Marighella. Entendeu? É o Twitter, de verdade. Aí você pode falar que é ruim, que não agradou, que a mídia foi mal feita. Tem vários fatores ainda que também não classificam o filme como ruim. Roteiros muito ruins. Entendeu? Agora, o filme que é bom tem sala lotada, cara. E aí não precisa de dinheiro público, porque ele dá lucro. Precisa, figura, porque a conta não fecha. Essa é uma arte cara. Uma conta da minha empresa não fecha e ninguém está nem aí. É, é problema. Mas a conta não fecha e o povo precisa de arte. A arte também alimenta a alma. Mas vocês são dos números, lógico, vocês nunca vão entender isso. É isso aí. É isso aí, Marrom. Boa. Aí foi bem. Falta arte e sensibilidade nesse coração. Ele precisa ser cancelado esse menino. Homenagem ao mendigo. A Dias precisa de dinheiro também para o filho dela poder... É, lógico que precisa. Olha a ver. Olha a ver. Você não vai entender enquanto você... Enquanto você lidar com arte em número, você não vai conseguir, velho. O Marrom... Eu sou formado em música. Deixa eu falar. Aqui saiu do coração. Saiu do coração. Editora Novo Século. Editora Novo Século. Entendeu? Estão tentando fazer um filme nacional bom há 70 anos e não conseguem? Já conseguiram. É melhor desistir. Já conseguiram. Quando você faz alguma atividade e você fracassa, você não aguenta ficar bom. Você acha que tem que acabar? Então você devia desistir que você falou que ninguém te apoia. Você tem três views. Não, no Brasil. Vamos desistir o vinheteiro. Então, vamos desistir o Brasil. Mas eu fechar o canal do... Vamos desistir do vinheteiro, pô. Vamos desistir do vinheteiro. Ô vinheteiro, você acha que o cinema nacional tem que acabar? Tem que acabar. Ninguém vai sentir falta, né? Ninguém vai ter que substituir tudo pelo preciso do cinema. Eu nunca fiz cinema, inclusive. O cinema coreano hoje é muito bom. Por que que não acaba o cinema nacional? Só podia acabar. Me convidem para fazer cinema. Eu sou o cara que estou defendendo e nunca fiz. Nunca me chamaram. A gente ia fazer, mas fala que você pegou. Já estou defendendo porque você quer morder. Já fiz dinheiro. É dinheiro fácil. Me falaram que você negou. É por isso. É porque pro meu filme vão dar. Pra sua flauta não vão dar. Então, viva a Lei Rouanet. Vamos aí. Vamos reaplicar. Vamos reinventar essa lei. Vamos fazer valer a pena. Em vez de ficar boicotando o cinema nacional. Fala, Superman. Fala. Eu queria perguntar para o vinheteiro. Vinheteiro, você faz um baita sucesso no YouTube. Tem algum esquema de corrupção no YouTube? Para você fazer esse sucesso todo? De corrupção? Corrupção. Dinheiro que alguém tirou de algum lugar de maneira ilícita. Eu não... Eu realmente... Eu não sei. É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Óbvio que não. Onde você quer chegar com isso? Óbvio que não. Na Lei Rouanet tem pra caramba. Tem. Tinha operação da Polícia Federal até ontem. Tem que acabar ali. Lógico. Vamos acabar com a Lei Rouanet porque tem corrupção. Prendendo, gente. Então, vamos acabar com a Polícia também. Rapaz, muito inteligente você. Vamos acabar com a Lei Rouanet porque tem corrupção. Então, acaba com a Polícia. Porque na Polícia também tem corrupção. Não, para aí. Vamos acabar com a corrupção, não, gente. Vamos acabar com a Lei Rouanet. Vamos acabar com a Lei Rouanet. Vamos acabar com a Lei Rouanet. Ué, a Polícia não tem corrupção? Ô, Gordão. Ô, Gordão. A Polícia tem corrupção? Tá bravo. Tô te perguntando. A Polícia tem corrupção? Mamateiro. Agora você foge da pergunta. É coinei louco. É coinei louco. É a regoda pergunta do Gordo. O Gordo mamateiro. Ué, não é mamateiro. Mas a pergunta é... Você é mamateiro também. Você tá pegando dinheiro lá. Posso só mudar o assunto? O que você tem corrupção? O que você tem corrupção? Deixa eu falar. O negócio não tá mudando em você. Deixa eu perguntar pro Mauro. Por isso que eu sou fã do Piperno.